Dois jovens, 24 anos, de idade identificado, um deles como Wesley Lima dos Santos e Raimundo Nonato da Silva Filho foram presos na madrugada de hoje, suspeitos de assaltarem seis vezes a mesma farmácia do bairro Marquês. Acharam fácil, estão achando fácil. Foi na zona norte de Terezina durante um intervalo de quatro meses. A porta é Lucas Rangel, o Papa Léguas, o Cinho Games, assistiu muito aquele desenho animado, o cavalo Cinho Games, o estádio, hoje ele está ativado no módulo do Jiraya, pega comigo o sal da boca do povo, Drinchi. Mais uma vez, boa tarde a você, compadre Pado, e a toda a audiência do povo amigo de casa que acompanha o Brasil Gente. E dessa vez a gente traz aqui mais um caso policial, agora de duas prisões importantes que foram realizadas pela equipe da diretoria de policiamento metropolitano. Prisões importantes de dois acusados de praticarem vários assaltos perigosos, os caras quentes mesmo, que estavam aí causando terror ali na zona norte de Terezina, na região do bairro Marquês. Eles são acusados de assaltar uma rede de farmácias seis vezes dentro de quatro meses. Imagina só o prejuízo aí que eles causaram. Mas a polícia já estava de olho neles, foi expedido o mandado de prisão e também de busca e apreensão, onde foram encontrados duas armas e todo o material que eles usavam para praticar a ação criminosa. Dessa vez, eles receberam a visita da polícia e foram encaminhados para a central de flagrantes e desceram para o presídio. O delegado Marcelo Leal, que ficou à frente das investigações, traz os detalhes para a gente agora na tela do Brasil Urgente. Desde o mês de fevereiro, houve alguns roubos ali em uma determinada farmácia no Marquês, aqui em Terezina. Então, a segunda delegacia seccional, divisão 2, primeiro delegado Josimar, estava lá vários procedimentos visando chegar a esses indivíduos que estavam reiterando nessa prática lá, nessa determinada farmácia. Logramos identificar esses indivíduos que estavam praticando esses roubos. Na manhã de hoje, foram cumpridas pela Polícia Civil duas buscas, dois mandados de busca e dois mandados de prisão preventiva, em desfavor de dois dos indivíduos que estavam praticando esses crimes. Também foram apreendidas algumas roupas que foram, inclusive, utilizadas nesses assaltos. Roupas de empresas que prestam serviço para concessionárias de serviços públicos de uma forma geral. Esses indivíduos também já têm passagem pelo sistema prisional, já foram presos outras vezes. Vai ser feito agora uma análise do que foi apreendido para relacionar justamente com o que já foi colhido durante a investigação referente a esses crimes lá nessa farmácia. Compadre Padua, prisões importantes, como eu falei. E agora a gente espera que eles passem um bom tempo atrás das grades e deem um sossego aí para esses empresários ali da região do bairro Marquês, porque estava demais, demais mesmo. Seis assaltos dentro de quatro meses. Imagina só o prejuízo que eles causaram. Compadre Padua, é com você. É o seguinte, é o seguinte. Eu estava aqui de trás desse telão aqui que era para ela me pegar. Ele me pega depois e a gente combina a matéria aí. É o tipo das matérias minhas, assim, nas minhas frequências moduladas que eu estou... Tem hora que eu estou enxergando abaixo do infravermelho. Quem me conhece sabe que... Olha, deve ser muito angustiante para o dono dessa farmácia, né, meu filho? Angustiante para mim, como cidadão, como autoridade cidadã. Isso aí deve ser também muito angustiante para o comandante da Polícia Militar, o Coronel Sheva, rapaz. Nós estamos aguardando ele aqui, mas a gente sabe que o cara é comandante e chefe da Polícia Militar, com tantas ocorrências, nem sempre o comandante tem condição de atender o chamamento da gente. Mas deve ser muito angustiante, dá imagens. Por quê? Cara, simplesmente que botaram uma regra, não passou pelo Congresso Nacional, não passou por deputado, não passou por senador. Simplesmente o Conselho Nacional de Justiça deu lá uma regra, baixou lá uma norma. Tá assim, então, legislando por norma. Baixou a norma, vamos criar audiência de custódia. Audiência de custódia, gente, só para criar situação de angústia para quem é cidadão. Seis vezes assaltado em quatro meses. Mamãe, quem me pariu? Mamãe, quem me pariu? Você está comigo ou está com medo, meu pai? Eu vou dar uma retada aqui nessa audiência de custódia, rapaz. Isso é coisa que faça com cidadão. Essa é uma monstruosidade. Prende a polícia, solta. O governador do estado agora vai contratar a Martins. Já contratou, o governador do estado, já contratou dois mil policiais. Dois mil novos soldados, muitos policiais em treinamento. Em estrutura o governador tem colocado à disposição da nossa polícia. Viatura para tudo quanto é lado. Mas chega na audiência de custódia, solta, pô. Isso é coisa que se faça. Mamãe, quem me pariu? Amigo, tem água na cabaça?